E aí, censuradas? Gente, o tema de hoje, ele tá maravilhoso. Se não tem noção, tá muito massa. Porque é o seguinte, esse canal aqui já tem alguns anos, né? E desde o início eu tô indicando várias séries, vários filmes, várias novelas. Então tem gente que vai chegando agora e não viu as indicações passadas. E aí eu descobri uma forma de resolver esse problema. Eu vou falar hoje, aqui agora, nesse vídeo, todas as séries que eu já indiquei aqui nesse canal. Então são quase 100 seriados, cara. Por isso, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque você vai ter sério pra assistir o ano inteiro, pra maratonar, pra ver, pra rever. Ó, é episódio que não acaba mais. E aí, já deixou o like? Bom, então aproveita e já se inscreve também, porque esse não vai ser o único vídeo desse formato. Em breve eu vou trazer um vídeo desse sobre novelas, sobre webséries, sobre filmes, sobre tudo que eu já falei aqui no canal. Então eu vou dividir por temas e falar todas as indicações de cada coisinha do canal. Então, já se inscreve, já ativa o sininho e vamos pro vídeo! Não vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas séries, porque eu já tenho um vídeo específico pra todas elas aqui no canal. Então é só você dar uma pesquisada, colocar na barra do YouTube, o nome da série e censuradas depois, que provavelmente vocês vão achar. Vamos lá! The L Word, The Real L Word, Lip Service, Olhos de the New Black, Sensate, Sex Education, You, Yumi Her, Dix Porcento, Gypsy, One Day at a Time, 13 Reasons Why, Everything Sucks, El Ministério del Tiempo, Nanete, Under the Dome, Anne Wezanil, Insaciável, Wynonna Earp, Buffy, Las Chicas del Cable, Joana Inês, The Fall, The Cinder, The Grass Next Class, Take My Wife, Supergirl, Easy, The Hundred, Black Mirror, Mindhunter, The Forsters, Often Black, The Good Wife, The Good Fight, The Runaways, Amares Para Siempre, Amar em Tempos Rebretos, The O Sea, Query Little Liars, Westward, Wentworth, Criminal Minds, Glee, Race Anatomy, American Horror Story, Supernatural, The Walking Dead, The Vampire Diaries, The Originals, Skins, True Love, Faking It, El Hombre de Tu Vida, Tierra de Lobos, Los Ombres de Paco, Sex and the City, Carrie's Diaries, Once Upon a Time, Lost Girl, Teen Wolf, Charmed, Scream Queens, Girls, Desperate Housewives, Shanna, Princesa Guerreira, The Shannera Chronicles, The Rich Man's Daughter, Seis Hermanas, Transit Girls, E agora algumas em português para as meninas que preferem, Vida, Água de Mar, Onde Está Elisa, Aqui Tão Longe, Lua Vermelha, Pé na Cova, Nada Será Como Antes, E Morangos com Açúcar 9, Férias de Verão. Bom, essas foram todas as séries com lésbicas que eu já falei no canal até hoje. Eu espero que vocês gostem. Uma dica é que quando vocês quiserem assistir alguma nova, vocês dão o pause no vídeo, olham aqui a foto que eu coloquei com o nome de cada uma, que aí vai facilitar, né? Porque ninguém vai ficar decorando. Então, para não ter que decorar todas, vocês voltam aqui no vídeo, dão o pause na que vocês querem e assistem. Agora que você chegou no final, não se esquece de deixar o seu like para eu saber que vocês querem que eu traga mais vídeos assim, com todas as dicas que eu já dei no canal. Comenta aqui embaixo também se tem alguma que eu não falei ainda aqui no canal que vocês querem que eu traga, ou se tem alguma que você gostou muito, qual a preferida de todas essas que eu falei. Comenta aí o que vocês quiserem, porque eu estou respondendo a todos os comentários, tá bom? Me segue no Instagram que está aqui na tela, porque eu sempre posto essas coisas lá primeiro. E também se puder, se inscreve no meu outro canal que é o Vic Pequinha Triste, tá bom? Um beijo e até logo!